O Senhor está contigo Ó Maria Sobre todo daqueles que o terno Eu disposto sempre o meu amor Manifesta a força do seu braço Eu disposto sempre o seu poder Ave Maria Cheia de graça O Senhor está contigo Amém 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 Amém. 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 Deus que na Sua única providência por meio do Seu Filho nasceu a Virgem Santa Maria e salvai o Getúlio. Se dignem de sermos com a Sua bênção. Amém. 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 E assim, esteja até o fim, e assumir mais irmãos desde a nossa oportunidade. Amém, Amém. Amém. Amém.